Amigo Lucas, bom dia. Para evitar confusão e problemas para a minha vida, por gentileza, não digam meu nome, por favor. Eu escrevo para o seu programa em busca de uma saída para o problema que eu estou vivendo aqui. Amigo, hoje eu não moro mais em Altamira, moro no Assurini, mas eu sempre estou em Altamira. Eu morava aqui com a mãe e com o pai. Eu tenho quatro irmãos, Lucas, quatro irmãos. Só que quando minha mãe faleceu, o meu pai ficou desgostoso daqui de Altamira. É porque ele disse que tudo lembrava a mãe. Para todo canto que ia, ele ia com a mãe. E depois que a mãe faleceu, mamãe se foi, meu pai ficou desgostoso. E resolveu vender a casa aqui de Altamira. Conversou com os irmãos, com os filhos. E falou que iria comprar uma terrinha no Assurini para morar para lá, morrer para lá. Ô Lucas, meus irmãos todos foram contra. Pai. Pai, o senhor já está velho. Pai, o que você quer dentro de mato, pai? Pai, o senhor está ficando doido. Pai, eu não gosto de mato, não. Eu tenho alergia de mato, pai. Nenhum dos meus irmãos quiseram, Lucas. E apoiaram meu pai. Eu falei, pai, o senhor quer ir, então bora. Eu vou com o senhor. Tu vai, meu filho. Vou. E meu pai vendeu a casa, Lucas. Deu um dinheirinho para cada um dos filhos e comprou uma terrinha no Assurini. Eu fui o único que tive coragem de ir morar com meu pai na roça. Meus irmãos, um foi para Uruará. Outro para Anapô. E saíram fora. E eu fiquei com meu pai. Meu pai comprou uma terrinha, Lucas, boa. Botou um cacauzinho e assim a gente foi vivendo. Eu do meu lado dele o tempo todo. Como é que eu vou abandonar meu pai, Lucas? Sendo que meus irmãos todos viraram as costas para ele. Eu até entendo meus irmãos por um lado. Quem vive na cidade... Não é fácil se adaptar em roça. Mas como eu já fui um cara assim bem virado. Eu não tenho frescura com nada e nem o nariz empinado. Para mim foi de boa. Só eu e meu pai, Lucas. Na rocinha. Na nossa terrinha. Maior prazer do pai era levantar cedo, Lucas. Para ver o passarinho cantando. Pegar aquele vento no rosto. Papai disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele foi ter comprado essa terrinha. E meus irmãos? Desapareceram todos, Lucas. Quiseram mais saber do pai, não. Um casou. Teve filhos. E tocaram suas vidas. E eu com o pai. Pai botou um cacauzinho. E eu tomando de conta. Vezes quando vou na rua vendo cacauzinho. Pego o dinheirinho e dou pro pai. Só que o pai, Lucas, ele já tá... Doentinho, sabe? Ele não tá mais tão bom de saúde. E eu vi o meu pai perdendo suas forças. Cada dia perdendo um pouquinho. Cada dia perdendo um pouquinho. Só que o pai... Ele sempre foi assim. Meu filho, eu vou fazer um empréstimozinho no banco pra me cuidar da minha saúde. E eu vou... Eu vou largar isso aqui de mão. Vou ficar em casa. Tu vai tocar o cacau aí. Vai mexer com o que você puder. Não, pai. Fica tranquilo. E eu sempre mandando mensagem pros meus irmãos. Gente, o pai não tá bom, não. O pai tá ruim. E ele nem tchum. Só que o pai, ele fez o empréstimo no banco. Guardou o dinheiro. E foi resolvendo as coisas pelo SUS. Ou seja, o dinheiro que ele fez o empréstimo. Ele comprava o remédiozinho aqui. O remédiozinho ali. E... Ele nunca precisou gastar tanto assim. Porque sempre ele foi pelo SUS. É lento, Lucas. Mas... A gente, graças a Deus, tem... Bons contatos e a gente conseguiu resolver muita coisa. Mas o pai só adoecendo. Só adoecendo. Só ficando fraquinho. Fraquinho. Até que chegou um dia, Lucas, que o meu pai prostou de vez. Meu pai ficou de cama. E eu entrando em contato com meus irmãos o tempo todo. Gente, o pai. O pai não tá bom, não. O pai quer ver vocês. E ninguém dava atenção pra mim. O pai é duro. O pai não quis ir pra roça. Então, aí... É o lugar dele. O que ele tem? Manda foto do pai pra me ver. Por que vocês não vêm ver o pai aqui, rapaz? O pai tá na cama, deitado aqui, doente. Mal quer ver vocês. Por que vocês não vêm? Nenhum apareceu. Lucas Potts. Chegou o dia que... Eu não gosto nem de lembrar. Meu pai olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e disse... Meu filho, eu tô sentindo que... Eu vou embora. Pai, o senhor não vai não, pai. O senhor tem muita coisa pra fazer ainda aqui. Filho, eu vou, filho. Eu queria dar um abraço nos teus irmãos, mas ninguém apareceu, filho. Não, pai. Eles estão vindo. Não vai dar tempo, não, meu filho. Ah, Lucas Potts. Meu pai foi perdendo as forças e eu vi o brilho do olho do meu pai se apagar. Morreu nos meus braços, Lucas. Apenas eu, filho, do lado dele. O que mais me deixa indignado, Lucas, que mesmo com a morte do meu pai, nenhum dos meus irmãos apareceram aqui no velório. Nenhum dos meus irmãos. Eu olhando pro meu pai no caixão, Lucas, e... Pensando. Como é que é a vida? Tantos filhos... E só eu... No velório. Sabe o que meus irmãos falavam? Manda foto pra mim ver. Eu não posso ir. Eu tenho que fazer isso e isso. Deixa eu ver a foto do pai. Pedindo foto, Lucas. Amigo, aquilo me deu uma dor no coração, uma raiva, um ódio. Mas vamos fazer o que é certo. Quando eu falei que iria vender a terra... Porque esse era o desejo do meu pai. Vender a terra e repartir com os irmãos. Ah, Lucas Pontes, apareceram todos aqui quando falei em vender a terra. Olha, não deu pra me vir no velório porque eu tava muito atarefado. Não deu pra vir ver o pai porque isso, aquilo... Cada um inventou uma desculpa diferente. Mas na hora de vender a terra... Apareceram tudinho aqui com o rabinho entre as pernas. Minha vontade era de não dar nada pra ninguém, sabe? Mas... Lei a lei, direito a direito... E era um desejo do meu pai. Meu pai falou pra mim em vida. Quando eu vendesse... Quando ele se fosse era pra vender a terra. Dar pra cada um um pouquinho. Dividir em partes iguais e justas. E foi isso que eu fiz, Lucas. Com dor no coração, a terrinha que o pai comprou com muita luta, eu tive que vender. Mas antes de passar a terra pro dono... Eu ainda pedi três meses pra que eu pudesse fazer a mudança, sair da terra com calma, sabe? Dei a parte pra cada um dos meus irmãos. Dei. Com ódio no coração, mas eu dei. Amigo Lucas, mas eu encontrei uma coisa aqui na casa do pai. Debaixo da cama do pai, eu encontrei uma coisa aqui. Na mudança, mexendo aqui. Tirando saco do guarda-roupa. Ajeitando isso, aquilo. Eu achei uma coisa debaixo da cama do pai. Lucas, debaixo da cama do pai, tinha tipo assim, uma tampa, sabe? Uma tampa quadrada. Eu olhei aquilo, nunca tinha percebido. Lucas, se tratava de uma caixa de gordura. Você sabe aquelas caixas de gordura que você bota na pia pra ir juntando aqueles arroz, pedaço de osso, aquelas caixas de gordura. Todo mundo sabe o que é. Pois é, o pai tinha comprado uma caixa de gordura daquela e botou debaixo da cama. Cavou um buraco e botou debaixo da cama. Quando eu abro, Lucas, aquela caixa de gordura, eu encontro algo. Você lembra que eu falei que papai tinha feito um empréstimo? Papai não tinha guardado, não tinha gastado esse dinheiro, não. Gastou pouco. Juntou com mais um dinheirozinho do cacau que ele tinha vendido. E ele guardou todo esse dinheiro nessa caixa de gordura debaixo da cama. É claro, Lucas, que a caixa de gordura não tinha água, não. Ele comprou só pra isso. Fez o buraco lá, ficou tudo bonitinho. Botou um tapete por cima, ninguém via. E eu encontrei. Sabe quanto tinha? 50 mil reais. 50 mil reais nessa caixa de gordura. Quando eu peguei aquele dinheiro, Lucas, eu olhei. Meu Deus. O dinheiro do pai. Tava em março, assim. Eu fui contar, Lucas, 50 mil. Notinha de 100, notinha de 50. Já tinha umas notas pregadas, suja de barro. A tarça comendo já algumas notas. Mas tava lá. 50 mil. Lucas. Juntei com o dinheiro da terra, da minha parte. Deu uma grana boa. Deu uma grana boa, Lucas. Dá pra me ajeitar minha vida. Dá pra mim, sabe? Me manter e ficar feliz. Mas esse dinheiro, Lucas, é do pai. Sendo do pai, meus irmãos têm direito. Ele sempre pergunta. Não ficou mais nada do pai, não? Você vai vender a geladeira? Se vender, me dê a minha parte. Meus irmãos. Ô, Lucas. Eu não sei nem como é que eu chamo de irmão. Uns troços desses. Eu achei esse dinheiro, Lucas. Cinquentinha. 50 mil reais. Tá comigo. Eu tenho vontade de não falar nada pra ninguém, Lucas. E pegar esse dinheiro e tocar a minha vida. Pela ingratidão dos meus irmãos. Em abandonar o meu pai na hora que ele mais precisou. Morreu e nenhum apareceu no velório. Meu pai é em vida doente e nenhum apareceu pra dar um abraço. Pra dar uma palavra de conforto. O meu pai chorava querendo ver eles e nenhum apareceu. Mas mesmo assim, o coração de pai falava. Meu filho, se eu me for, venda a terra e parta com seus irmãos. Dê. O direito de cada um. Dê, meu filho. O que for meu, dê. Reparta. Não deixe ele sem nada, não. Meu pai falava isso pra mim. Por isso que eu fiz questão de vender a terra e reparti. Só que agora eu achei esse dinheiro. Esse dinheiro é do pai. Sendo do pai, é deles também. Lucas, e o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Eu não sei, Lucas. Se eu devo dar, chamar meu irmão e repartir esse dinheiro pra cada um um pouquinho. Ou não, amigo? Eu pego esses 50 mil, boto na minha conta e vou viver minha vida. Ora, eu fui o único que fiquei com meu pai até o último dia de vida dele? Foi eu, Lucas, que quis ir pra roça com meu pai. Foi eu que vi meu pai no cabo da enxada suando. Foi eu que vi meu pai morrer. Foi eu que vi ele dentro de um caixão. Nenhum apareceu. Agora todos querem. Eu dei. Mas tem 50 mil ainda. Devo repartir esse dinheiro ou não? Eu mando essa carta pra você porque uma parte de mim fala que não. Que o dinheiro é meu. A vida toda eu estive com meu pai. Mas a outra parte, Lucas, fala que tem que dar porque o que é certo é certo. O dinheiro é do meu pai, sendo do meu pai, também é dos meus irmãos, mesmo nenhum prestando. Mas eu devo repartir com eles. Sendo que uma parte quer entregar e a outra não, eu fico confuso. E é por isso que eu mando a carta pra você. O que eu faço, Lucas? Entrego? Chamo meus irmãos e entrego? Conto que encontrei, que o pai tinha feito um empréstimozinho, que esse dinheiro tava guardado, o pai não tinha gastado nada, juntou com o dinheirinho do cacau. O que eu faço, Lucas? Pelo amor de Deus. Não digo meu nome pra não causar problema pra minha vida. Que possa ser que algum dos meus irmãos esteja te ouvindo. E vão sacar na hora. Mas sem nomes, ninguém vai saber quem eu sou. Tenho 50 mil aqui que o pai deixou. E tenho mais 36 que recebi da herança. Foi pouquinho, Lucas, o dinheiro da terra. Porque tinha uma dívida grande, eu tive que pagar essa dívida. Sobrou 36 mil pra cada irmão. E eu juntei com esses 50, tô com esse dinheiro. O que eu faço, pelo amor de Deus? Me ajude, Lucas. Entrego pros meus irmãos? Ou não? Bom dia, Lucas. Tudo bem? Meu amigo, se eu fosse você, eu não daria. Na hora que você mais precisou dos seus irmãos, eles te deixaram na mão. Na hora que teu pai mais precisou deles, eles te deixaram na mão. Pois esse dinheiro é seu. Não dê lá ninguém, meu amigo. Você tá sendo besta de ainda estar fazendo pergunta. Esse dinheiro é seu. É o Melco, Lucas, aqui da 20, aqui. Brasil Novo. É, Lucas Ponte. Fala pra esse rapaz ficar com esse dinheiro, moço. Porque os irmãos dele, não deu valor ao pai dele. Já aconteceu comigo. Faça isso não. Pega seu dinheiro. E faz um bom progresso. Deixa os irmãos de mão. Dá o desprezo pra ele estar bem. Minha opinião é essa aí. Toca sua vida. Que Deus abençoe tua vida. Bom dia, Lucas Ponte. Lucas Ponte, minha opinião é a seguinte. Se ele não quiser repartir, não quiser fazer nada com esse dinheiro, eu mando o meu pix pra ele, ele me manda aí, que eu sei o que fazer com os 50 mil reais. Tu, larga de ser besta, rapaz. Teu pai falou em vida pra dar pra esses teus irmãos aí que mal agradecidos o dinheiro da roça lá. Agora esse dinheiro fica pra turma. Quem vai saber se teu pai gastou ou não esse dinheiro? Vai receber e está, rapaz. Não dá nem um centavo pra esses teus irmãos ingratos aí. Meu amigo, aqui é a Verônica do Pedral. Não dê nem um centavo pros seus irmãos. Nem um centavo. Fique tudo pra você. que foi você que cuidou do seu pai até o fã. A minha opinião é que você não dê. Meu amigo, você já não deu a parte deles? Fique calado. Não vai falar nada que você tem esse dinheiro, não. Senão os seus irmãos podem até lhe matar por causa desse dinheiro. Fique calado, rapaz. Larga de ser besta. Bom dia, Lucas. A minha opinião pra esse rapaz aí é que esse dinheiro que ele achou é dele. Não dê nada pros irmãos dele. Porque os irmãos dele não ligou pro pai, não quis ver na hora que ele mais queria ver os filhos. Eles não foram lá. Não deram nenhuma importância. Então esse dinheiro é dele. Ele refaça a vida dele. Vá ser feliz. Que Deus abençoa ele. Lucas Ponte, meu parceiro. Bom dia. Fala pra esse cara. Não devolver não esse dinheiro, não. Porque esse dinheiro aí pro pai dele, com certeza, já guardou pra ele. Pra ele encontrar e se virar da vida dele. O que ele mandou repartir foi o ciclo lá que ele vendeu lá. Já decidiu com os irmãos. Essa parte é dele. Não devolva não. Bom dia, Luca. Eu, se fosse eu, não repartia. Porque na hora do momento ruim, nem estava do lado dele. Era só ele. Hoje em dia é desse jeito. Quando os pais da gente adoecem, só sobra pra um só. O resto nenhum liga. Então, se fosse ele, não repartia coisa nenhuma. E você? O que você faria se você estivesse no lugar desse rapaz? Os irmãos todos viraram as costas, sumiram. Mas na hora de partir a terra, a herança, apareceu todo mundo. Cada um com uma desculpa diferente. Só que o velho se foi e esqueceu de falar de uma graninha que tinha guardado dentro de uma caixa de gordura debaixo da cama, com um tapete por cima. 50 mil. Tá lá. Você dividiria com os irmãos ou ficava pra você? Mande o seu áudio que eu vou colocar no AQ. Dê seu conselho pra esse moço. Olá, Lucas Ponte. Bom dia. Luca, a minha opinião, eu acho assim, que ele não deve dar, mas nem um centavo. Porque eles foram muito ruins. Nem no velório do próprio pai, ele não apareceu. Os filhos, que filho ordinário, eu digo logo assim, que filho ordinário. Desculpa aí, filha, cortei seu áudio sem querer. Os filhos são esses, né? O pai criou, lutou, inducou. E pra nós, nos piores momentos, eles não apareceram. Eu fosse ele, Lucas não dava mais nenhum centavo, Lucas Ponte, pra ele. Esses vagabundos fossem trabalhar. Ele pega o dinheirinho e guarda. E vai viver a vida dele. Bom dia, Lucas Ponte. Bom dia aí, Lucas. Fala pra ele. Que ele fez a parte dele. Vendeu a terra e coisa. Esse dinheiro aí, ele fica pra ele. Sabe por quê? Porque quem cuidou do pai dele, quem fez tudo pelo pai dele foi ele. E não os irmãos. Então, não entregue, não. Fica com o dinheiro pra você. Com certeza, o pai dele já deixou pra ele mesmo. Porque sabia que ele era o único que ia estar lá pra ver o dinheiro. Bom dia, Lucas. Lucas, o conselho que eu dou pra esse rapaz bem aí, que ele não dá. Ele não dá. Ele foi o único filho que ficou do lado do pai dele. Então, esse dinheiro é dele. Ele não dá, não. Ele pega esse dinheiro e vai tocar a vida dele. Ele não já dividiu a terra? Então, pronto. Ele ajudou o pai dele a pagar esse empréstimo. Então, o dinheiro é dele. Por direito. Bom dia, Lucas. Pra esse homem não entregar, não. Porque pela justiça, como ele cuidou... Moço, cadê o óleo da bichinha, moço? Meu computador tá travando aqui o óleo da bichinha. Fale. Sozinho do pai, ele tem uma certa parte na herança. Diferente. Onde a maior parte é a dele. Porque os irmãos dele nem foram lá e cuidaram. E agora eles querem. Pegar esses 50 mil e vai viver a tua vida. E aí? Entrega ou não entrega? Rapaz, eu digo pra esse cara ficar com dinheiro. Porque esses não são irmãos, não. Eles são um bicho. É um bruto. Não é nem cristão. Um filho desse que... Que na maior precisão que os pais precisou, eles não estavam do lado. Rapaz, tu fica com esse dinheiro, meu amigo. Toca pra tua vida, pra frente. E aí? Esses meninos não estavam longe, não. Estavam bem em Uruará. Aqui, ó, pertinho. E não foi nem no velório do pai. Mas na hora de vender a terra, apareceu todo mundo. Bom dia, Luca Ponte. Aqui é o Francisco da Buriti. Não, não dá mais um centavo pra eles. Eles não merecem, não. Não, fica com ele só pra ti, cara. Faz tua vida com ele aí. Faz conta aí. Que teu pai deixou pra ti.